Escrito em 2015, o livro de Fernando Flora só foi lançado agora em 2017. Trabalhava em Belo Horizonte como médico e realmente eu não tive tempo para me dedicar ao meu ensaio. Só agora que eu estou tendo essa oportunidade. O exemplar começa com a interrogação do autor ao voltar para o Brasil depois de muitos anos fora quando encontrou um país transformado social e politicamente. Eu notei depois de ficar nove anos na França que o país tinha mudado e eu não entendia o que estava acontecendo. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu realmente comecei a estudar a questão e cheguei à conclusão que a variável principal que não existia antes de eu ter viajado e que passou a influenciar o país em seguida, era esse movimento religioso denominado Teologia da Libertação. Na discussão, o livro lembra uma denominação dada pelo embaixador Meira Pena em um momento crítico da Igreja Católica no Brasil ao longo das décadas de 1970 e 1980, denominada Teologia da Libertação. O principal ponto da Teologia da Libertação é, digamos assim, a interferência nos problemas sociais e políticos com o objetivo de, como eles dizem, de estabelecer o reino de Deus na Terra. Fernando Flora é nascido em Poços, se formou na Escola de Medicina da Santa Casa de São Paulo, onde presidiu o Centro Acadêmico no auge do movimento estudantil, fazendo parte do UNE, União Estadual de Estudantes de São Paulo, em 1968. Após o AI-5, exilou-se voluntariamente em Paris. O livro, de quase 100 páginas, está sendo lançado com cerca de 200 exemplares que já estão à disposição de quem quer saber mais sobre o assunto. Havia toda uma idealização sobre o Lula. Então, eu acho que a principal contribuição do meu livro é a desconstrução desse mito populista chamado Lula.